Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR. Recorde na balança comercial brasileira. Agosto registrou o melhor resultado da série histórica iniciada em 1989. A balança comercial fechou o mês com superávit, ou seja, o número de exportações foi maior que o de importações, em mais de 5 bilhões e meio de dólares, valor cerca de 35% maior do que o mesmo período do ano passado. Já no acumulado de 2017, de janeiro a agosto, a balança registrou superávit de mais de 48 bilhões de dólares, ultrapassando todo o ano de 2016. A economia dá sinais de que a recessão é coisa do passado. O produto interno bruto PIB, no segundo trimestre, cresceu 0,2% em comparação aos três primeiros meses deste ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O movimento no comércio mostra a mudança no comportamento dos brasileiros quando o assunto é ir às compras. As pessoas estão com mais vontade de comprar, né? O pessoal antes parava muito para perguntar sobre liquidação e tal, e agora o pessoal está vindo para comprar mais, comprar presente, etc. Para o casal Antônio e Eliege Barnabé, a confiança ainda não é total, mas é bem maior do que no ano passado. No ano passado, eu acho que estava bem mais difícil. Esse ano, a gente está um pouco mais confiante. No segundo trimestre do ano, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, avançou 0,2% em relação ao primeiro trimestre, que já havia fechado com alta de 1%, interrompendo 12 quedas seguidas. De acordo com o IBGE, o consumo das famílias foi beneficiado por uma junção de fatores positivos, como o crescimento da massa salarial real, a queda da taxa básica de juros, a inflação mais baixa e o aumento da oferta de crédito, além de uma medida do governo que injetou dinheiro vivo na economia. A liberação do FGTS, é lógico que tem importância nesse período, que apesar da gente saber que parte das famílias usou esse recurso para quitar dívidas e até eventualmente para poupar, uma parte também, obviamente, foi direcionada para aquisição, principalmente de bens, da parte do consumo das famílias. E aí influenciando positivamente a atividade econômica comércio. Depois de um longo período de incertezas, o avanço do PIB pelo segundo trimestre consecutivo mostra uma recuperação gradual e consistente da economia. Para muitos analistas, a retomada do consumo das famílias é algo real e foi decisivo para o bom desempenho do setor de serviços, que representa 70% do produto interno bruto. E teve o papel de locomotiva do crescimento no segundo trimestre. A gente prevê que esse ano fecha com crescimento, depois de anos de queda, e que o ano que vem também seja um ano de crescimento. Portanto, a gente está prevendo uma reversão daquela tendência anterior que era de queda, que era de piora da renda, para uma tendência agora que é uma tendência de alta. Para este economista, o crescimento foi maior que o mercado esperava. Uma amostra de que a recessão passa a ser vista pelo retrovisor. O 0,2 é importante, primeiro porque ele é maior, é um resultado melhor do que aquilo que estava sendo esperado por um grande número de analistas econômicos. Segundo, ele, por isso mesmo, ele, como eu disse, ele reforça a ideia de que a economia, de fato, está em recuperação. Paramos, chegou ao fundo do poço, estamos saindo do fundo do poço, vamos talvez voltar para a superfície. E o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que as medidas adotadas pelo governo para recolocar o Brasil no caminho do crescimento começam a mostrar efeitos. O ministro destacou que as empresas estão voltando a contratar, que a inflação baixa e a queda dos juros contribuem para a retomada do consumo das famílias. De acordo com Meireles, a retomada da atividade econômica vai se fortalecer nos próximos meses e o Brasil vai entrar, em 2018, num ritmo forte e constante. Outro resultado positivo da economia é o crescimento de 0,2% do PIB no último trimestre. É o segundo trimestre consecutivo de crescimento, depois de dois anos de retração. Esse e outros resultados positivos da economia foram temas de um vídeo publicado nesta sexta-feira pelo presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho tido a felicidade de poder dar boas notícias nos últimos tempos. E uma delas diz respeito ao desemprego. Há uma grande preocupação, você sabe, dos trabalhadores brasileiros com o desemprego no nosso país. Mas nesses 90 dias, nós conseguimos 720 mil vagas. Portanto, diminuiu o desemprego em 720 mil vagas. E agora, como você sabe, eu estou aqui na China. Mas antes de chegar na China, passei para Portugal, onde tive encontro com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que confirmou as tratativas que já vinham sendo feitas ao longo do tempo para a compra de cinco ou talvez seis aeronaves da Embraer. Portanto, muito útil para o mercado brasileiro. Mais tarde, quando passamos por Astana, capital do Cazaquistão, para abastecer a aeronave, lá me esperava um grande empresário do Cazaquistão, que já investiu muitos milhões de dólares no estado da Bahia, no Brasil, e me anunciou a possibilidade concreta, objetiva, palpável, de aplicar mais de um bilhão de dólares no nosso país, até em associação com uma empresa chinesa. Pois, muito bem. Logo que chegamos aqui na China, nós nos reunimos. Eu tive a possibilidade de me reunir com quatro grandes empresas, que são investidoras no Brasil. E todas elas quiseram encontro comigo, com os ministros e deputados que me acompanham, para anunciar novos investimentos no Brasil. Ou seja, um grande entusiasmo com a economia brasileira. De um lado, volta a dizer, o combate ao desemprego. De outro lado, as aplicações vultosas de todos esses empresários estrangeiros que querem investir no Brasil, portanto, dando sequência ao combate ao desemprego, que tem sido, digamos, o norte, o caminho, o objetivo do nosso governo. Com esta boa notícia, eu desejo um bom dia a todos vocês. O ministro das Relações Exteriores acompanha o presidente Michel Temer na visita oficial à China. Hoje, ele conversou com jornalistas e comentou sobre a assinatura de vários acordos bilaterais entre as nações e também entre empresários. Aloysio Nunes ainda ressaltou que tanto o presidente Michel Temer como o chinês Xi Jinping fizeram um inventário das grandes convergências na economia e no comércio entre os dois países e que trataram de questões precisas sobre expandir as relações comerciais e os investimentos. É uma visita que tem o caráter de uma visita política, onde foi afirmado com muita ênfase do nosso lado e do lado chinês a importância da parceria entre a China e o Brasil. Quer dizer, são dois, como disse o presidente Xi Jinping, são os dois maiores países em desenvolvimento, um na Ásia e outro no hemisfério ocidental, que tem uma grande parceria em termos da política internacional e um fluxo de comércio e de investimentos enorme. Então, serviu para reafirmar a importância dessa parceria. O Brasil é fundamental para a segurança alimentar da China. A China é um grande provedor de investimentos no Brasil. Precisamos diversificar a nossa pauta de exportações, isso foi colocado muito claramente pelos dois lados. Precisamos agregar mais valor às nossas exportações, desobstruir alguns mecanismos que estão um pouco emperrados ainda e, por outro lado, também a atração de investimentos chineses para os novos programas de parceria abertos pelo governo brasileiro, especialmente na área de infraestrutura. Esta edição termina aqui. Uma boa noite e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto